Música Olá, tudo bem? Estou aqui recebendo a TV Polo, a nossa querida emissora da cidade de Cubatão, para dar aqui a minha mensagem desses 75 anos de emancipação política administrativa da nossa querida cidade. Eu não poderia deixar de manifestar. Eu que nasci na cidade de Cubatão há 58 anos atrás, eu que tenho essa empresa aqui, a sede da empresa de Cubatão, que foi montada há 30 anos atrás, eu desejo sucesso absoluto. Sucesso que nossa cidade volte a ser aquele polo industrial pujante, que o comércio resgate a sua autoestima, que ele comece a vender novamente. Então é isso, eu desejo que, nesses 75 anos, Cubatão volte definitivamente a pontuar no mercado nacional, como foi o maior polo industrial da América Latina. Um forte abraço a todos, muita paz, saúde e felicidade. Um abraço, Cubatão!